Música Oferecimento Cocatrel Estamos de volta com o balanço no campo. O preço do frango registrou alta no mercado. Os números mostram valorização de aproximadamente 5%. A demanda por frango aumentou no mercado de carnes. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA, a parcial de preços desse mês do animal congelado foi de R$ 4,02, um aumento de aproximadamente 7% em relação ao mesmo período do ano passado. Já os cortes resfriados de filé e peito na região da Grande São Paulo foram comercializados em setembro com uma média próxima a R$ 7,00 o quilo. Com esses resultados, o mercado de frango teve uma valorização de aproximadamente 5% em relação ao mesmo período de 2017. O aumento da procura por ovos caipiras tem surpreendido, a ponto de uma grande rede de supermercados decidir vender apenas esse tipo de ovo num prazo de 10 anos. Mas você sabe qual é a diferença entre o ovo caipira e o de granja? Veja na reportagem de Luiz Gustavo. Para boa parte da população, o ovo caipira é mais escuro do que o de granja. Mas isso não é regra. A cor da casca tem mais a ver com a raça da galinha do que com a maneira como a ave foi criada. Com a gema, a situação é diferente. A galinha de granja vive presa e só come ração. A caipira fica livre e se alimenta também de pequenos insetos e plantas. Isso costuma aumentar a pigmentação da gema. Pelo país, a galinha caipira recebe outros nomes. No sul, é conhecida como colonial, enquanto no norte e no nordeste é chamada de capoeira. Mas, independentemente do nome, a preferência pelos ovos caipiras deve crescer. Segundo uma pesquisa encomendada por uma organização de proteção aos animais, 81% dos entrevistados dizem se preocupar com a forma como os bichos são tratados pela indústria alimentícia. Hoje, a maioria da população, quando perguntada a respeito, ela já diz que ela preferiria que ela consumia um produto, mesmo que fosse um pouco mais caro, mas que não tivesse crueldade animal. O assunto veio à tona depois de uma grande rede de supermercados anunciar que até 2028 não vai mais comercializar ovos industrializados, ou seja, produzidos em grande escala. Nas granjas, as aves vivem presas. Além disso, a maioria dos criadores usa antibióticos e substâncias para acelerar o desempenho. Tudo isso para evitar doenças e aumentar a produção. Não há comprovação científica de que esses componentes façam mal à saúde. Mas alguns países, como os Estados Unidos, decidiram impor a redução na quantidade desses aceleradores. É ofertado comida 24 horas. Eles só comem. A ração, ela é totalmente manipulada. Vai adição, inclusive, de corante, para deixar a gema mais amarela. Já as galinhas caipiras podem ciscar à vontade. A ração delas é vegetal, então basicamente milho e soja. Não tem aditivos como hormônios e corantes. O segredo é uma melhoria na qualidade da água e uma alimentação balanceada dos animais. E já que o assunto foi ovo caipira, confira agora como fechou o comércio de ovos. E veja também a cotação do leite e o valor do boi gordo. A rouba do boi gordo em Três Lagoas, no Triângulo Mineiro, fechou o dia cotada a R$ 141,00 à vista. 30 dias, R$ 143,00. O litro do leite tipo C no sul de Minas está cotado a R$ 1,28. A caixa com 30 dúzias do ovo branco está cotada a R$ 70,00 em Tupã, no interior de São Paulo. Já o ovo caipira está cotado a R$ 8,23 em Cristalina, no interior de Goiás. E agora uma notícia não muito boa para todo mundo que gosta de comer um bom pãozinho pela manhã. É que os preços de produtos à base de trigo, como massas alimentícias, pães e biscoitos, além da própria farinha de trigo, já aumentaram em até 10%, segundo estimativas de entidades que representam a indústria do setor no país. O percentual representa cerca de 40 vezes a variação da inflação média dos últimos dois meses, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPCA, que subiu 0,24% entre julho e agosto. A principal explicação para a inflação dos alimentos à base de trigo está na dependência externa que o Brasil tem do produto, combinada com as recentes oscilações do dólar e do preço do produto no mercado internacional. O trigo é um dos poucos grãos que o Brasil tem que importar de outros países para abastecer o mercado doméstico. Pelos dados mais recentes da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país deve produzir 5,2 milhões de toneladas de trigo em 2018 e comprar do exterior mais 6 milhões de toneladas, a maior parte da Argentina. E agora vamos conferir as cotações do milho, da soja e também os números do arroz e do feijão. Veja! A saca de 60 quilos do milho seco em Assis, no interior de São Paulo, ficou cotada a R$ 33,70. O feijão carioca ficou com a saca de 60 quilos cotada a R$ 117,04 em São João da Boa Vista, no interior paulista. A saca de 60 quilos do arroz sem casca está cotada a R$ 53,03 em Pindamonhangaba, também no interior de São Paulo. A saca de 60 quilos da soja fechou a terça-feira cotada a R$ 84,00 em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Já a saca de 60 quilos do trigo em Grão Nacional está cotada a R$ 55,68 em Itapetininga, no interior de São Paulo. Balanço no Campo fica por aqui. Amanhã tem mais às 7 em ponto. Continue acompanhando a programação da Rede Mais Record TV. Uma ótima quarta para você! Oferecimento Cocatrel